Música Hoje eu impus uma condição aqui na Uber Eu só iria entrar se tivesse lançamento E aqui ela manda, né? E tem, não é? Nossa, gente, a coleção tá linda Não, e já tem gente comprando É verdade Mas é que eu acho que ninguém aguenta mais a estampa de verão Chega uma hora que cansa, né? Mas já chegou Olhem pra essa camisa que a Lili vai mostrar Vamos começar Todo mundo louco Olha essa camisa incrível Olha a manga dessa camisa, que chique isso aqui Não, ela tá maravilhosa E a calça também tá maravilhosa É uma camisa, ela é um crepe Super bonita, aqui tem uns dizeres Que é muito, sabe? Bem bonita Olha aqui na manga também E ela fica bacana até pra usar amarrada E essa calça aqui Olha que show, Carmen E não fica a perna aparecendo, tá? Isso aqui é um destróide só na paixa Não, ela tá maravilhosa Bem superficial Não aparece tua perna Agora, olha essa combinação de cores Que lindo Isso aqui, gente A coleção toda, tá? Tem muito Até pra deixar abertinho É, tem muito esse ferrugem E tudo combina A gente tem a saia Olha que lindo E tem a calça nesse corino E essa mistura de padronagens, de stampa É linda Tá super em alta Olha essa aqui, o que é luxo Olha que linda Olha que camisa Ela tem uma bola e ela tem um vazado aqui, ó E olha que lindo Também toda nessa vibe assim Toda nessa... Olha aqui que show com essa saia Que é o mesmo modelo da... Daquela Daquela E pra enlouquecer, gente Esse casaco Ai, posso fazer uma combinação Olha aqui Isso aqui que tá luxo Ai, olha aqui Ai, é muito chique, né? Olha aqui isso que não tá maravilhoso Eu tenho que dizer que a coleção tá assim, ó Toda coisa E as peças todas conversam entre si Todas conversam Olha esse casaco Olha aqui que coisa linda Isso aqui Maravilhoso Isso aqui Pode ter a calça nessa cor também Olha que luxo Chiquérrim Não, olhem essa blusa Se não é a coisa mais linda desse mundo Esse aqui é um tule Ai, eu adorei essa blusa Essa aqui tem toda preta também, tá? Eu adorei essa blusa Eu amo blusa, sim Olha que graça Tá linda, linda Tu viu que estampa maravilhosa Com o verde também Olha, muito linda E aqui a gente botou com essa calça decorino Que fica, olha que bonita Olha que show E se quer usar com a saia também Com a saia lá Não, tá maravilhosa Maravilhosa Essa outra da mizetinha Maravilhosa Olha que linda Olha O mesmo material da outra Mesmo material A gente compôs com esse Essa calça Pega pra te ver que calça Que delícia Olha isso aqui Isso aqui é uma cirurgia plástica na hora Na hora Fica tudo num lugar Minha filha Fica maravilhosa Olha que linda É verdade Sabe? Olha, então pra quem tem dúvidas Do que comprar no inventário Pode Comprar todas essas peças Que vai ter muitas peças multiplicadas É verdade Olha a estampa dessa blusa Ai, que linda Olha que chique Sabe que eu amo o vermelho Com essa combinação Olha que luxo É um luxo mesmo Porque a cor da saia, gente Tá bem nessa estampa aqui, olha Fica um luxo Esse vestido aqui Olha que amor Maravilhoso É uma malha Com isso aqui com uma bota Esse aqui eu peguei o pra mim Maravilhoso Tá pra caralho, Lili Adorei, né? Olha aqui, Karen Lindo Ele tem também em preto Muito lindo Uma graça, né? Essa simetria Bem arrumada Olhem esse que lindo Ai, isso aqui achei um luxo Olha aqui Essa estampa E a Lili vai ter que mostrar voando o outro Porque a gente já está com o tempo estrado Olha aqui Olha aqui E isso aqui Com esse casacinho Que é igual ao outro Nos dois Nos dois, olha aqui Fica show E por último, gente É um quarto de mostrar Onde veludo Que veludo está o máximo Olha só, Karina E é isso aqui Não, porque é isso aqui Não, você vestiu tão longe Esse aqui ela fez pra fechar Com um chave de ouro E tem muito mais Na próxima semana É isso aí, gente A Uber fica na 24 de outubro Do lado da igreja Nossa Senhora Auxiliadora E é como eu disse, ó A gente pode montar o guarda-roupa Aqui de inverno Aproveita Leva tudo Que as guias fazem Uma condição super bacana É verdade Você vai se preocupar com roupa E pra quem quer aproveitar Um pouquinho da liquidação Ainda tem duas aradas Com as promoções Então tá É isso aí Semana que vem A gente volta Com mais lançamento Com mais ouro Com mais ouro Com mais ouro Com mais ouro